E é um, e é dois, três, quatro, vinte e cinco e noventa metros quadrados colocados essa semana na Proge Piso, sabe o que é isso? O que é isso? Oferta da Gibi Flor, gente, dá uma olhadinha, que fábrica, olha, olha a fabricação do piso, sabe o que é isso? Gibi Flor, cinco anos de garantia, sete anos de garantia, é uma empresa que tá crescendo muito no Brasil, viu Jânia? Aliás, hoje na Proge Piso nós vamos dar uma dica, que o Ivo tá toda semana dando dicas. Exatamente, essa dica o que é? Só compre em loja que for cadastrada no 0800 da fábrica. Você tá dentro da loja, liga pra fábrica, essa loja pode vender o seu produto com a garantia? Pode, compre tranquilo da loja que for. Ah, Proge Piso. Proge Piso ser cadastrada em todas as fábricas. E tem esse piso aqui, Lâmite, ó, imita uma pedra inclusive, ó. Gente, Lâmite, cinquenta anos de Eucatex no Brasil, olha que produto, sabe quanto? Quanto? Quarenta e dois e noventa metros quadrados, colocado. Colocado, do lado de cá tem mais esse aqui. É o Caflor, dez anos de garantia, cinquenta anos de Eucatex de novo no Brasil, sabe quanto? Quanto? Trinta e quatro e noventa metros quadrados, colocado. Uhul, e tem também a escada, olha só. Escada, fazer escada personalizada, quem quiser traz o desenho aqui pra Proge Piso e nós vamos montar a sua escada e seu piso combinando com o seu gosto. É só dar uma ligadinha de domingo a domingo na Proge Piso na Rua da Independência. Qual o telefone? Sete e nove e três no Cambucio, o telefone é 6914-0166, com dinheiro, sem dinheiro, vem pra cá. Isso dá música? E tem negócio, com dinheiro e sem dinheiro. Com dinheiro e sem dinheiro. Proge Piso.